Esse relato foi feito por um jogador de Free Fire que prefiriu não se identificar. Há poucos dias eu havia baixado um jogo novo no meu celular. O nome do jogo era Free Fire. Todos os meus amigos jogavam esse jogo, então resolvi baixar. O jogo realmente era bom. Eu passava horas e horas jogando o jogo sem parar. Tava tudo normal até então. Eu sempre jogava squad com meus amigos. Dificilmente eu jogava sozinho. Certo dia, eu tava com uma vontade enorme de jogar. Fora em meus amigos já tinham todos ido dormir, já que eram 3 e 12 da manhã. Resolvi então jogar uma partida de Free Fire com alguém aleatório, já que o jogo nos dá a liberdade de jogar com pessoas desconhecidas. Começou então a partida até então normal. O lobby tinha outros players circulando normalmente. Quando fui olhar o jogador que ia fazer parceria comigo, eu me espantei. O nick do jogador era... Satan666. Fiquei um pouco assustado, porém não levei a sério. Poderia ser apenas algum maluco querendo chamar atenção. Tentei falar com ele antes da partida começar, porém o áudio tava muito ruim. Só consegui ouvir ruídos e chiados. Quando começou a partida, eu fiquei meio sem entender o porquê do mapa tá tão diferente. O céu estava vermelho e com algumas nuvens pretas, e uma neblina avermelhada cobria a parte distante do mapa. Mas logo me convenci de que aquilo era apenas mais uma atualização surpresa. A partida foi rolando, e nada de encontrar outros players no mapa. Rodei o mapa inteiro, mas não achei ninguém. Tentei falar com o jogador misterioso mais uma vez, porém não consegui de novo. Só ouvia mais chiados e ruídos. O som chegou a um ponto que eu não conseguia mais ficar com o áudio dele ligado. Foi aí que eu desliguei o áudio dele. E adivinha? Os ruídos não pararam. Eu realmente tava começando a ficar assustado. Fui andando, o mapa do jogo e mais coisas estranhas iam acontecendo. As árvores começaram a sangrar de forma inexplicável. Será que eu tava sonhando? Pior que não. Fui então mais uma vez verificar o tal Satamiyamey, o jogador misterioso. Quando cheguei perto dele, eu me assustei. Meu personagem congelou na frente dele e eu não consegui fazer nenhuma ação no personagem. Consegui tirar alguns screenshots no momento. O tempo foi passando e a partida finalmente acabou. Meu personagem morreu pro gás e o personagem misterioso, mesmo sem ter pegado nenhum kit médio, conseguiu sobreviver ao gás. Depois dos acontecimentos, eu acabei desistindo de jogar e fui dormir. No dia seguinte, achando que tudo não passava de um sonho, eu fui verificar o histórico de partidas. E o que eu ouvi foi assustador. O histórico da partida estava lá. Nada daquilo tinha sido um sonho. Fiquei em choque. Fiquei em choque. Legenda por Sônia Ruberti